Bom dia, gente! Hoje eu queria ensinar vocês a fazer esse coração. Ele é conhecido como coração russo. Ele não é muito difícil de fazer e ele pode ser usado como aplique, não é? Nesses dias eu vi um pano de prato, um barradinho bem delicado assim e um coração aplicado logo acima. Em toalha de lavabo também fica bem legal. Em roupas, num bolso, numa calça jeans, enfim, em cestos. Aplique para qualquer peça aí que vocês pensarem, não é? Vocês podem utilizar. Como um varal também, fazer vários, depois fazer uma correntinha e unir todos eles para enfeitar um cantinho aí da casa de vocês. Até um porta-copo, se fizer com um fio mais grosso, né? Lembrando sempre que quanto mais espesso for o fio, maior ele vai ficar e mais firme também. E se quiserem fazer pequenininho, com linha Clé, aquela linha fininha, com agulha 1,50 mais ou menos, ele fica bem pequenininho e muito delicado. Então, tem várias possibilidades aí com esse coração. Fazendo com um fio mais grosso, também dá até para fazer um porta-copo, enfim. São várias as utilidades, não é? As aplicações aí. Tudo depende da imaginação de vocês. Então, vamos ver como é que a gente faz. Eu vou usar a agulha 3, que é a minha preferida, né? Acho que vocês já notaram isso. E o fio Bela. Então, como é que a gente começa? A gente começa com o famoso círculo, anel mágico, círculo mágico, não é? Coloca o fio aqui na frente dos dois dedos, gira, cruza, segura aqui em cima dos tias e aí já puxamos o fio por dentro desse elo, não é? Para o lado de cá. Aproximamos aqui o dedo da agulha, puxamos o fio para firmar aqui o trabalho. E aqui vamos fazer três correntinhas e um ponto alto triplo, três laçadas na agulha, aqui dentro do duelo, tá? Aqui nós temos o primeiro, tirando sempre, não é? De duas em duas laçadas. Aqui já desfiou o fio, vamos fazer de novo. Uma, duas, três. Tira duas laçadas, mais duas, mais duas, e mais duas. Nós vamos fazer 16 pontos altos triplos aqui dentro desse elo, tá? Uma, duas, tirando por quatro vezes, olha só, quatro. Três laçadas na agulha, dentro do elo. Tiramos uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Três laçadas na agulha, ponto alto triplo. Uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. E assim nós vamos indo, gente, vamos fazer 16 pontos altos triplos aqui dentro desse elo, tá? Eu vou fazer aqui e já volto. Continuando aqui, então. Aqui nós temos aquelas três correntinhas iniciais, aqui, depois temos dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis pontos altos triplos, tá? E agora vamos fazer três correntinhas. Uma, duas, três. E vamos fechar aqui dentro do elo com um ponto baixíssimo, tá? E vamos fechar esse círculo já pra ajustar aqui o centro. Vou puxar mais um pouquinho. Então, por enquanto, nós temos isso, ó. Que já é um coração bem bonito, né? Nós vamos seguir pra fazer ele completo. Puxamos bem, ajustamos bem esse ponto baixíssimo aqui no meio, tá, gente? E agora vamos fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Seis não, cinco. São cinco correntinhas. Pulamos essas três correntinhas iniciais aqui da carreira anterior, pulamos um ponto triplo, e vamos fazer um ponto alto aqui dentro desse espaço. Ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto dentro do segundo, do seguinte espaço aqui. Uma correntinha, e vamos fazer o terceiro aqui no próximo espaço. Uma correntinha, mais um ponto alto no seguinte espaço. Aqui nós já temos, então, um, dois, três, quatro. Uma correntinha, e aqui nós já vamos passar pra ponto alto duplo, tá? Pra dar altura aqui na volta, na parte de baixo do coração. E vamos no próximo espaço, ponto alto duplo. E aqui nós já vamos fazer, então, duas correntinhas em vez de uma. Ponto alto duplo, no próximo espaço. Duas correntinhas. Ponto alto duplo, com duas laçadas na agulha, no próximo espaço. Duas correntinhas. Ponto alto duplo, no próximo espaço. Duas correntinhas. Ponto alto duplo, no próximo espaço. Olha só como é que ele tá ficando, ó. Vamos aqui pro próximo ponto alto duplo, duas correntinhas aqui. No próximo espaço. E aqui já vamos passar pra uma correntinha e um ponto alto. Vamos parar com o ponto alto duplo, tá? Uma corrente. No próximo espaço, um ponto alto. Uma corrente. No próximo espaço, um ponto alto. Uma corrente. Ponto alto. Uma corrente. E ponto alto aqui no próximo espaço. E aqui nós temos aquelas três correntinhas. E aquele último ponto alto triplo. Aqui vamos fazer uma correntinha e mais um ponto alto. Pronto. Então, nós estamos assim. Agora, vamos fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco. E vamos aqui no centro e vamos fazer um ponto baixíssimo. Ajustem bem. Agora, vamos para a última carreira. Sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. E vamos aqui, depois do primeiro ponto alto, aqui, nesse espaço aqui, nós vamos fazer um ponto baixo. Três correntinhas. Três correntinhas. No próximo espaço, um ponto baixo. Três correntinhas. No próximo espaço, um ponto baixo. Essa carreira é sempre assim. Três correntes e um ponto baixo no próximo espaço. Três correntinhas. Três correntinhas. Um ponto baixo. Três correntinhas. Um ponto baixo. Deixa eu puxar o fio. E vamos seguir assim até o fim. Aqui é o último. E sete correntinhas. E vamos lá no centro e fizemos um ponto baixíssimo. Vamos cortar o fio. Ajustar bem e fizemos uma correntinha para arrematar. Ajustamos. E agora vamos ver como é que está nosso coração aqui. Olhem. Viramos para o avesso. Aquela ponta do fio lá do círculo mágico, a gente pode fechar ele melhor. E com essa ponta aqui do final, a gente dá um nozinho com os dois fios, para ficar bem firme e não desandar. E com uma agulha de crochê mais fina, a gente pode puxar esses dois fios aqui por dentro de algum ponto, para arrematar melhor aqui. Cortamos. Cortamos. E ele está pronto, gente. É só dar uma ajeitadinha nele, nessas alcinhas, para ficar mais aparente. Olha aí. Não é fofo? Não é fofo? Esse aqui eu tinha feito com a agulha um pouquinho maior, mas eu acho que assim ele fica mais bonitinho. Tá, gente? Se fizerem, me marquem aí com a hashtag VejaJude. Eu adoro ver os trabalhos de vocês inspirados aqui no canal, tá? Se gostaram, deem um likezinho. Se quiserem se inscrever também, eu agradeço. Um beijo grande e aproveitem bastante esse aplique, tá bom? Beijinho e até mais. Tchau. 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 Tchau.